Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Não me afasta do tom da tua pele Me deixa amansar, te deixar mais leve Ainda bem que eu... Tá pra minha casa Embora que eu entupo um banheiro Antes de enxergar na azul Embora que ele entupo um meu banheiro Ah, que delícia! Peguei na Bahia, papai! Pra bater no meu coração Meu Deus, eu uma princesa, mamãe! Meu Deus! Ei, preciso já? Ah, rapaz, eu perco rapidinho Rapidinho eu perco essa princesa Rapidinho eu perco, minha filha! Minha filha! Vem fora com sua mãe Vem fora com sua mãe Vem fora! Cadê meu banheiro? Ele tá na boca Na boca, ele espirrou Meu Deus! Cadê essa barriga? Esses peitos mole! De mamar! Esses peitos! E aí, gente? E aí, papai? E aí? E papai? Sonça Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Pira! Meu Deus do céu! Meu Deus! Você é do tamanho do meu tênis, meu filho! Você é do tamanho do meu tênis! Meu Deus do céu! É ninha não, é medinha! Dinha! Meu Deus, meu Deus, meus filhos! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Ele vai dar um spinote girando, né? Dá um spinote girando, né? Vocês! Que saudades! Que saudades! Que saudades! Meu Deus! Essa bola de pelo que escorrega! Escorrega e coça a orelha! E coça a coração, vocês! E coça de novo! E coça de novo! O tio! O princesa! O tio! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! E você, seu delícia gostoso! Delícia! Caiu a cabeça! Tá com ciúme! Eu tá com ciúme! Vem cá, tem a faca, vem! Vem, rapazinha, vem! Ei! Vem cá, vem! Calma, mamãe! Vem, a mamãe! Calma! Ficou arretada! Ei! Gente, Jayce veio, deu uma organizada, não tenho mais espaço pra sapato, mas a gente conseguiu, que tava sem condições. Tudo por cor, tá vendo, gente? Tudo por cor, aqui tudo são conjuntinhos, jaquetas, aí vai vindo por cor, que massa. Ali embaixo também, tudo de frio. Aqui tudo short, aí tem essa parte e atrás tem mais pilhas, né? Porque não dá tudo aqui, aqui é a mesma coisa. As camisas tudo dobradinho, ó, gente. Como fica? Tudo organizado. Calças coloridas até lá no fundo. Aqui são os nichos que a gente bota os cropped. Ela veio organizar tudo de novo, porque tava tudo louco já, meus vestidos, minhas calças. E aqui mais nicho também. Calças ali embaixo, calças. E as gavetas todas organizadinhas. Porque eu falei, Gê, pelo amor de Deus, ó que massa que fica. Passa lá em casa, porque não tá tendo condições... Ai, cintos, cara. Falei, não tá tendo condições de eu achar minhas coisas. Tá muito difícil. Ela veio e falou, vá, viagem que eu vou dar um trato. Ó que massa, gente. Aqui tudo top, cropped, sutiãs. Que massa, massa demais. Obrigada, as castolas. Tudo organizadinho, ó. Como de paixão. Quando fica assim, né? Virginiana, que adora. É, chega de viagem e faz o quê? É, ensaio. Gravações. É, papai. Bicho pega, bicho pega. Pra você, meu amigo, assim, tem que gostar muito de mim mesmo. Porque eu vim em pleno domingo pra casa do povo pra tomar banho só. Eu falei, tô passando aí pra tomar banho. Ainda rasta as malas, né, Marmita? É, amiga. Parece aqui. A verdade é que esse livro a gente é amigão. Oi! Eu tô horrorosa, mas parece no Instagram da Estrela, assim. Com essa foto. Na Bahia, faz uma chuvinha, B. Você mete o boletãozinho, ó. Se acha. Não tem frio, não. Só tem chuva mesmo. Sacou? Não, quem entra aqui nesse negócio? A minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei no tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava a tua saia Eu duvido você dizer Amara Lara Loralisa Eu duvido você dizer Amara Lara Loralisa Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só uma senhora distração O teu corpo era sua distração Eu falei, eu falei, eu falei E terminou em traição Segue todo mundo se vê Segue nossos livros As fotografias Joga fora do bicho Daí de uma boca E eu peguei o Hollywood E você também E eu que não acreditava em amor Na primeira vista Me surpreendi ao te ver Eu canto Pela janela Você vai e ouviu Me diz o que é que eu faço Tenho seu amor Olha o dedo Não gravei Seu amor é na cabeça E eu quero te sorrir Fecha, arrebenta Seu pai Seu pai Seu amor é na cabeça Seu amor é na cabeça Seu amor é na cabeça